Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momento Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Palavras Alguém é tu Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras, apenas palavras Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras